Um, dois, três... Eu sinto que é mais forte que a paixão E não sabe bem quem me faz Seu poder sobre mim é capaz De fazer felicidade, sorte, amor e paz E por isso eu não vou te perder Impossível tentar esquecer Sei que ao teu lado eu sei que eu vou querer viver Ela vem do céu 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 Demorou, mas chegou pra mudar minha vida de repente Foi um anjo que caiu na minha Ninguém viu, mas sorriu e vadiu Levou meu coração Hoje eu sinto que é mais forte que a paixão E não sabe bem quem me faz Seu poder sobre mim é capaz De fazer felicidade, sorte, amor e paz E por isso eu não vou te perder E por isso não vou te perder Impossível tentar esquecer Sei que ao seu lado eu sei que eu vou querer viver Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Vamos lá Do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Tudo de bom Ela vem do céu Ela vem do céu Vamos lançar Olha o barzinho Vamos lá O teu balanço não me canso O teu soninho também canso Nesse teu jeito eu me achei Depois entrego meu perfeito O teu balanço também canso O teu soninho também canso Nesse teu jeito eu me achei Depois me entrego Vamos lançar Isso, isso É tudo de bom Ela vem do céu Do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Olha o salão O barzinho Cheguei É isso aí Que isso Vamos bater palma aqui Vamos bater palma aqui Muito obrigado Muito obrigado Que prazer Que prazer É isso aí Iniciando mais um barzinho Barzinho desse dia 5 de dezembro Estamos aqui com a rapaziada do Grupo Tudo de Bom E ainda Mitos Diretamente do Rio de Janeiro Opa Estamos aqui Que bateria é essa aí hein Zé Que balanço é esse hein Agora Vou ter que ir direto pro Jamil né A gente fica anunciando Fica anunciando o Boteco do Jamil Grupo Tudo de Bom Direto mano Direto a gente fica anunciando Mas a gente nunca teve oportunidade Exatamente De ir pra distância né E primeiramente boa noite né Sejam bem vindos todos ao barzinho da Nova Metrô É isso aí Boa noite a todos que estão compartilhando O pessoal já tá compartilhando direto aí Estamos aqui E Como de costume né Toda terça-feira a partir das 20 horas Hoje Atrasamos 9 minutinhos hoje só Zé Tá ficando bom o negócio hein Tá ficando bom Tá ficando bom Deu correria Deu correria mas deu tudo certo Deu tudo certo É o amado Amado super homem Ô Zé Ajuda já com Vamos dar uma olhada De entrar nas mensagens aqui Sabe quem é que tá aqui junto comigo aqui Quem Jean Vargas mano Ó Mandar um abraço Jean Vargas Mandar um grande abraço Jean Vargas Tá com a gente aí na programa Ouvindo aqui o nosso Programa Rafaela Silva Boa noite Fernando Júnior Tá sempre presente na Rádio Novo Metrô Mandando boa noite pra rapaziada Wagner Schreck Do Samba 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 Desse aí sou fã É Desse cara Toca muito Cláudia Lourecy Adoro Mirla Oliveira Mandando boa noite Cláudia Lacerda Tá assistindo Rafaela Silva Mandando linda Kaique Gaiato Galera de Porto Seguro Ligadão Olha aí Porto Seguro Que isso Josi William Andressa Bola Fraca Mandou aqui Acho que já estão até Já estão ali O pessoal de costume Que tá sempre ali Junto com a gente Curtindo A Carla Carninha Fernanda Soares Mandando boa noite Mãe do patrão É minha mãe Tá aí Josi William É Nem vou ler o que ele mandou aqui O que a Josi O Josi William mandou Rafaela Silva Estou aqui na Praia Grande São Paulo Litoral Cate Cristina Mandando boa noite Rafael com sobrenome Cheio de consoante Mandando também aqui Um abraço pro pessoal Todo mundo Diego Choquito Tudo de bom Isso aí Wagner Guinness Coisa linda Parabéns gurizada Baita som Abraço Júnior E Zé Tamo junto Barzinha da Nova Estourado Dijana Araújo Parabéns Grupo Tudo de bom Tamo junto E assim vai Muita mensagem chegando Várias mensagens pessoal É o que eu sempre digo Né patrão Deixando que eu tô Meio acelerado Já falando Nunca te pedi nada Podia tá roubando Matando Até mesmo me prostituindo Mas não Tô pedindo pra todo mundo Compartilhar a live Né E quem estiver em Porto Alegre Região Montropolitana Por aqui Vem pra cá Brota né Vem pra cá Pro barzinho da Nova Metrô É isso aí E hoje né Hoje Mulher é Como é que é a mulher Hoje aqui no barzinho Mulher é liberado mano Chegou ali Ganhou um beijo Do sarará Na bochecha Na bochecha Né Chega aqui pra conhecer Os guris Do grupo Tudo de bom O pessoal que veio lá Do Rio de Janeiro Grupo mitos Estourado né Estourado E aí chegou o nosso amigo Vinícius Sudário aí também Olha aí Vinícius Sudário aí com a gente Coisa linda né Isso aí Rapaziada Queria agradecer A presença de vocês aí Eu que agradeço A oportunidade O Emerson fala muito De vocês Muito muito mesmo Esse é o irmão Esse é o cara E aí a gente agendou Essa entrevista Na hora ele puxou Foi até no dia Do Netinho de Paula Ele puxou o celular Já conversou com vocês É um cara Muito focado Emerson que faz o projeto Do Boteco do Jamil Todos os sábados E domingos Lá em Gravataí E eu tô aqui também Com a rapaziada Do grupo mitos Opa Já entrevistei hoje Daqui a pouco vai chamar O time O time tá ali Tá ali Concentrando É Na concentração Daqui um pouco A gente vai chamar Às 21 horas A gente chama A rapaziada do mitos Mas é isso Eu queria agradecer de verdade A presença desses dois grupos Essa união que a gente tá fazendo E daqui a pouco Tem Vinícius Sudário aí Junto com a gente também Mão de som? É E avisar que eu tô indo Pro Rio de Janeiro Junto com o pessoal do mitos também Os guris já falaram comigo Só pra te avisar Tá patrão A gente vai fazer uma Filial da Nova Metrô lá Agora lá com os guris Do grupo mitos É É isso aí Já tá tudo fechado Já o envolvimento Só que é só passagem de ida Né nego É bem assim Mão de som? Tudo comigo então Vamos simbora Então tá Vamos pagodear Vamos embora Um, dois, um, dois, três Tem as mesmas manias Ainda durmo depois que clareia Qualquer hora vai lá Depois do meio dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio causador Cheia de me ter e não te ter Circulando pelo correio Tudo fica feio sem descer Virar água, sal, qualquer sabor Mal sobe o íris de cadeia Tá em cor Vamos embora Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Vamos embora Tudo de novo Todo mesmo lugar Tem às vezes mania Andar do mundo depois que clareia Qualquer hora vai lá Depois do meio dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio causador Cheia de me ter e não te ter Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Virando e salto aqui é sabor Nosso abril e ser grande Cheia de color Vamos embora Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Balanceio no barzinho Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Tudo de bom, tudo de bom Lê, lê, lê Lê, lê, lê Tô no mesmo lugar Tem as mesmas manias Vai dar tudo por depois E o pagode não para não Vamos embora E se daqui pra frente A gente prometesse não brigar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Vamos embora Pois nenhum de nós pode atender você no bar Mas alguém nunca a gente finge que não veio Eu vou falar pro mundo que eu vou casar Que todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um que termina Fotografando esse momento de lazer Já rizei bem em lugares e em frente ao mar Juntei uma grana, me apetei sem comum Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá acoplada pra cá Vamos embora Pode se arrumar Não precisa muita coisa Porque a gente vai ficar sem roupa Um, dois, três e já Me disse vai ou se não vai nesse avião Se insinuar Que vai negar não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero ficar A noite inteira coladinho com você fazendo amor Quando o sol brilhar Notícia de café na cama e dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra acabar Vamos embora E se daqui pra frente a gente promete se obrigar Sendo diferente Tirar um tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente finge que não vê Eu vou falar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já recebeu loucas em frente ao mar Juntei matando minha vida e isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada pra campo Pode se arrumar Se não é muita coisa por mim a gente vai ficar sem roupa E se vai ou se não vai nesse avião Se insinuar E vai negar não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Quero ficar A noite inteira coladinho com você fazendo amor Quando o sol brilhar Pode se vir na frente não ainda não é mais Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra acabar Olha o barzinho Vamos lá Vamos viajar Coisa linda É isso aí Vamos bater palma aqui pra rapaziada Que cozinha hein patrão Tudo de bom Rapaziada Que cozinha hein Rapaziada de gravata aí Está aqui se apresentando Conhecendo hoje essa rapaziada Mas faz um projeto muito bacana Lá no Boteco do Jamil Já acompanharam vários artistas né Sim graças a Deus É banda da casa Sim todo sábado nosso evento lá Está maravilhoso A gente desde já Desde sempre a gente agradece né Que é uma porta imensa Que o Boteco do Jamil Vem abrindo pra gente Juntamente com o Emerson Que faz o trabalho com a gente Maravilhoso Então isso vem abrindo portas assim Digamos currículo Vamos dizer assim né Oportunidades imensas Quem vocês já acompanharam lá Já acompanhamos Thier Oscar Tintel Braga E todos foram um grande prazer Fora as outras bandas Que vão fazer participação Mesmo o Grupo Vibração Já teve por lá Também fizemos um som maravilhoso E foram imensas né Que às vezes assim Desculpe até Esquecer alguém Mas Cada Cada participação Foi um aprendizado sabe Júnior Paixão também Foi sem Sem palavras Foi show de bola Acompanhar também Que legal Zé me ajude O pessoal é todo Vocês são todos de gravataí Todos Todos de gravataí Não na verdade Temos dois aqui Que moram em Cachoeirinha né Que é nosso Nosso Grande Luca Silva aqui Que é o nosso Garoto propaganda E também temos O nosso Nosso músico ali Grande Bubu Que acompanha a gente hoje O Bubu Moram em Cachoeirinha também Esse aí Dá pra filmar o Bubu né Bubu é famoso Esse aí É difícil ter essa peça Chineira né É difícil Chineira Esse aí Crédito e fácil na hora Compra de ouro Vendo de ouro Compra cabelo É difícil Tipo da Oi Apresenta pra gente Rapaziada Já que Então tá Comecei ali pelo Bubu Que hoje está acompanhando a gente Fazendo esse trabalho bacana Luca Silva Nosso Garoto propaganda Nosso modinha Tem meu maestro Allen Vinícius Cavaquinho ali A direita Dez esquerda Meu irmão Meu camisa dez ali Alisson Farias Tem meu percussionista também Bicudo Deixa eu ver Esqueci alguém Felipe Lucena Bicudo E eu Anderson Farias Faço Parte dessa galera aqui Essa é a formação Essa é a nossa formação Graças a Deus Bacana Zé me ajuda aí com os recados Daqui a pouco tem mitos Alô patrão É muita mensagem chegando aqui Que chega a desaparecer aqui Da minha live aqui Mas Renan Tchau Alessandro Leães Aqui A Bruna Moura Boa noite Amando aqui De Guarapuava Paraná Tiago Darlan De Florianópolis Mandando um abraço Para os meninos Do Tudo de Bom E do De Gravitaí Tiagão Tiagão conhece né É o Tiagão Junto com a gente Aline Oliveira Mandando boa noite Renata Williams Salve família Jéssica Santos Edmar Gomes Mandar um abraço também Para o nosso pessoal Que também está aqui Da audiência Da rádio Boa Que está junto com a gente Boino de Ursinho Boino de Ursinho Boino de Ursinho Ganharam o gré Do de Ursinho É isso aí Fabrício né O Fabrício é esposa né E chefe é chefe Chefe é chefe Chefe é chefe né Chefe é chefe Chefe é chefe Pai é pai né É Você vai ter com roupa nova aí mano Isso É Nananã Nananá 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 Boa noite Tudo maravilhoso Florianópolis Na escutula aqui Diz a Cinella Machado O Emerson Marques Aí vamos Augurizada Andinho Voz ativa Mandando show Parabéns a todos Alô Júnior Tamo junto Ele mandou pra ti Parceiro O Andinho é parceiro Eles são apadreados Pelo Bira Presidente Do Fundo de Quintal É Felipe Rezende Opa Boa tarde Tô ligadinho no barzinho Logo após a entrevista Para de caô Felipe Rezende Aqui tá com a gente Também na escuta Alete Oliveira Com a gente na escuta Também William Nunes Tudo de bom Na nova metrô Balanção Alô William Tamo junto É isso aí Júnior Belo Rapaziada toda aí Anny Conhece a Anny Moselli Ana Moselli É fotógrafo Virou né Virou ouvinte da Rádio Nova Vetor Virou Virou Aí mandando beijo É E pedindo né Novamente aqui Eu pedi pra ti Foca em mim Foca em mim Foca em mim Você que tá em Porto Alegre Recebeu o décimo terceiro Tá Tu deu uma risadinha Tu tá com o décimo terceiro Tu que pegou aí Tu que pegou aí o salarzinho No final do mês Mano Brota pra cá Brota Não é sempre que o Mitos Vem aqui O Mitos é a primeira vez Que tá em Porto Alegre Vem pra cá Tem a gurizada de Grava Tá aí O grupo tudo de bom Tá aqui Depois tem a roda de samba Do Paro de Caô Tem o funk Então a partir de agora Convido a todos pra vir É baratinho né patrão Baratinho Baratinho mano Baratinho 15 pila cara Isso aí E mulher fria a noite toda Nunca te pedi nada É Tia Maria Atrás da Tia Maria Se tu não tem CEP mano Hoje é o dia A mulher tá liberada Não mais nada É isso aí Vamos seguindo aqui Eu quero lembrar que semana que vem Tem grupo Sem Razão De Caxias Semana que vem Tem o grupo Sem Maldade De Santos E semana que vem Tem Léo Assis Tá aqui o CD do Léo Assis Vamos fazer um grande barzinho Aqui também Semana que vem Vai ter Rio de Janeiro Santos E Caxias do Sul Tudo junto aqui Vamos fazer tudo junto Semana que vem Daqui a pouco também tem Vinícius Sudário aí Não conhece Vinícius Sudário ou Léo? Não, não Tu vai conhecer hoje Amanhã tu vai baixar o CD dele Fechado É boca brava né Boca brava sim Canta muito Boca brava O que a gente vai fazer aí Léo? Pô cara Eu fico com eles aí O que eles falarem Eu vou cantar e tá tudo certo Que isso Fica à vontade A banda é sua também O bagulho O bagulho é fácil Assim a gente vai E vamos embolando E tá tudo certo Hoje é rave né Hoje é rave É pô Não tem uma hora pra acabar não Tem não O que vai sair aí? Quer escolher alguma coisinha? Pode mandar Tá contigo Então tá vou Vou fazer algumas coisas então Aqui de repente Vamos cantando junto Vamos fazer um improviso então Pra cantar com nossos amigos aqui Vamos lá Faz um dom menor pra mim Vambora Vambora Um Vamos embora então Vamos se embolar Já virou desafio Na poça do teu corpo Seu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho o seu Sou um bicho lucinho Tão carente na cama Chegando a calafrinho Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse trauma Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Vamos dar, olha só Enxugo meu suor No teu cabelo Me pique com o rito Tão faceiro Eu pico louco A vida de espelho Me beija com o sabor Gostoso e brilho E assim eu vou à rua Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito é mais amor amiga E assim em cada relação Vamos lá Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Só sei que é tanta emoção E assim eu vou à rua Me prendo em sua alma E assim eu vou à rua Vamos lá Vamos fazer mais um então Bora lá, bora lá Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Sonhava que o sol Namorava o doar E as nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim Que o destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo meu amor, menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais, menina Candei Campo baseado Ganhei Beijo assanhado Fiquei Pedinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Tancei De gostinho falado Olhei Pumbo arrebitado Gostei Fuminho importado Amei Já sou seu namorado Candei Candei, Candei, Candei No corpo baseado Olhei Um beijo assanhado Fiquei Pumbo arrepiado Fiquei Surpreso e acanhado Candei De gostinho De gostinho falado Olhei Pumbo arrepiado Gostei Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Amei Te quero demais Te quero demais Minha flor Não deixe esse amor acabar Te choro Te choro ninguém me amou Do jeito que sabe me amar E ainda hein Ainda sinto o teu perfume Por essência Por essência da paixão Exazendo meu ciúme A saudade Invade Aumentando a solidão Só quero viver ao teu lado Sentindo Sentindo a mesma emoção Te amando E sendo amado Provando o pecado Renascendo de paixão Bora com a tua palestra Olha o salão Que vantagem de te dar um beijo Me perder do seu desejo No seu corpo acordar Vem meu amor Tô caliente e cansazinho Precisando de carinho Vem vamos recomeçar Meu amor Vem meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder do seu desejo No seu corpo acordar Vem meu amor Vem meu amor Tô caliente e cansazinho Precisando de carinho Vem vamos recomeçar Coisa linda, hein? Maravilha Que isso, que isso É isso, que isso É isso, que isso É isso, hein? Isso aí, Grupo Tudo de Bom e Grupo Mitos aqui no barzinho da Nova Metrô Zé, me ajuda aí E lembrando, né? O pessoal quer curtir Eu só queria ter uma dúvida O Grupo de Bom tá fixo já na sexta-feira No Puteco Jamil? Não, é no sábado Todos os sábados Todos os sábados Nós somos a banda da... É a banda da casa Todos os sábados Tudo de Bom E convidados no Boteco do Jamil Todos os sábados Coisa linda, eu gostaria de... Primeiramente, parabenizar, né? Esse projeto que tem lá No Boteco do Jamil E a cozinha de vocês, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Ô, genero bello Pô, muito obrigado, né? Deixo o crédito pra essa agorizada aí Que, né? Que no decorrer do tempo Assim, a gente foi conseguindo Juntar pessoas com o mesmo interesse O mesmo ideal, né? E graças a Deus Hoje conseguimos formar, tipo Acho que o melhor dos projetos Assim que eu posso dizer Não por ser meu irmão, né, cara? Mas foi um cara que Que não tocava, né? Não tocava com ninguém Tava sempre na volta ali Curtindo com a gente e tal E hoje tá aí Eu não consigo Não me vejo hoje Tocando sem ter meu irmão do lado ali, entendeu? Porque é um cara que Acho que já toca o quê, gordão? Acho que Dois anos e meio Três tocando aí E então não me vejo mais na banda Sem ter ele Ser também o Lucas Silva Que é um cara que veio pra somar, assim De M maneiras, entendeu? E fora todos os outros Bicudo Que é um cara que Que eu cresci vendo tocar Não, tô chamando de velho, né? Mas Mas Cresci vendo tocar Então, graças a Deus Assim, hoje veio o Allen Que é um pouco mais novo aqui da galera Né? Então E a gente conseguiu formar essa galera De várias gerações Mas que Todos com o mesmo ideal E a gente tá fazendo um trabalho bacana Crescendo cada dia Graças a Deus É isso aí Eu ia perguntar depois Vão ler os recados Depois eu quero saber O que que vem aí da rapaziada Isso aí As Amarelinhas estão com a gente Curtindo aí Ariane Cavalheiro Silva Vinícius Soares A Samy Bonilha Marcele Giovanna Peço desculpa pra Maria ali Que eu tava tão emocionado aqui Curtindo sambão de negoveio Que tava curtindo aqui Enfim, eu dei o dedo aqui, cara Pedi a mensagem Metade das mensagens, padrão É Metade das mensagens Peço perdão Mas a Maria mandou mensagem também Aqui pra gente Tá curtindo também Curte a Rádio Nova Metrô Juliana Silva PJ Pinheiro Alô, VR Quem será o VR? VR VR Mandou aqui Juliana Bernardo Vocês são top Gabriel Burejo Show A Cássio Ramos Duarte O Mário Silva Samba de primeira Parceiro O Anderson Fernandes Lá de Criciúma Curtindo a gente aí O ex-colega nosso Da Rádio Nova Metrô Show José Trocátio Muito bom Gente nossa Isso aí A Dina Vaga Dina Chagas Aqui curtindo também Elisângela Santos A Samy Bonilha Alex Moreira Gente, é muita gente Samy Bonilha Boteco do Jamil Muita gente do Boteco do Jamil Curtindo Eu quero mandar um abraço aqui Especial pro Thiago Soares Vocês começaram cantando duas Do Thiago Soares Degradê e Cancun Tava de aniversário essa semana Mandar um abraço aí pro Thiago Soares Parceiro Lançou também recentemente A nova música de trabalho Cachaceiro E tá tocando a programação Rapaziada Vamos falar aí do trabalho autoral O que que tá vindo O Emerson me falou por cima Do trabalho de vocês Sim Agora nesse nesse momento assim Que a gente tá focando mais assim Graças a Deus Queria agradecer ao Emerson Que nesse momento Vem acreditando na gente né Mesmo Mesmo antes do projeto Boteco do Jamil O Emerson sempre De certa forma Sempre nos ajudou né Mas agora Ele vem Vem firme com a gente Vem nos ajudando Nos abrindo portas E organizando também né Então a gente tá postando Uma música de trabalho nossa Que nós já tínhamos Que foi Na verdade A primeira música da banda né Só que a gente nunca Teve oportunidade De trabalhar bem E lançar ela em redes sociais Essas coisas né Então isso foi até Um ponto positivo Que o Emerson nos ajudou sim E fez a gente Abrir os olhos Para isso que Redes sociais Essas coisas Tudo é importante entendeu É o Emerson fazia parte Num grupo chamado Reconciliação Sim tocava junto Tu tocava lá Sim O qual gravou uma música Que pra mim é uma das melhores Tem um grupo lá de Minas Gerais Chamado Te Querer Que também gravou Que é a música Em Suas Mãos Em Suas Mãos Era linda demais mesmo Vocês não tocam essa no show Não 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 tocamos Mas seria um prazer tocar né Porque É um baita som Foi show É Rafa Brito Rafa Brito Uma baita música E foi uma música Que teve uma dimensão assim Sem tamanho naquela época né E é o que a gente quer alcançar hoje Com a música que a gente tá trabalhando Que é Embaraçado E também temos mais Umas três músicas aí Que a gente tá preparando Pra gravar Que quem compôs ela Foi Dieguinho Almeida Que fez parte da nossa banda Que compôs também As músicas do Fino Abatucada E coisa tal Diego Almeida se ele estiver olhando Foi um prazer Dois presentes Que ele deu pra nós né E a gente vai vir Começar a gravar agora São vinte horas Quarenta e um minutos Eu queria que vocês fizessem Tem como fazer duas aí? Duas Não sei se eu vou poder Te quebrar o gário Porque tipo Antes o Bubu não tocava com nós né Então Mas a música que a gente tá agora Trabalhando Embaraçado Embaraçado Já posso te vender de antemão agora Então vamo lá Vamo lá Vamo lá então Vamo lá Embaraçado Um, dois Um, dois, três Pede lá Chama no Whats Pega no Face E eu vou te achar hein Embaraçado Vou te contar Tudo que eu acho Tudo que pensa Sobre a nossa relação Tá complicado Bem embaraçado Desse jeito No mundo Sem noção Sem entender Pegação Se lambuza com prazer Quando a tentação Bate no peito Acelera Chama que nos satisfaz Nos envolve Mas deixa na espera Sempre querendo mais Bate no peito O pagode Para pra pensar Um pouco Pensa pra acabar Sufoco Faz assim Diz pra mim Tô afim Recomeçar de novo Para pra pensar Um pouco Pensa pra acabar Pensa pra acabar Vamo Que nos deu Tem uma mensagem Edmar Gomes Tirando o sofá da sala Tá aí arredando O sofá da sala Edmar Gomes Curtindo a gente Mandar um abraço Pro Filipe Do Para de Caô Que daqui a pouco Tá chegando aí também Hoje tem rola de samba Com o Para de Caô Hoje também tem a estreia Aqui do nosso DJ Da Rádio Nova Metrô Guilherme LK É o Mestre dos Magos Vai tá aí Eu gostaria de pedir desculpa Antes pegando um gancho Antes de falar da estreia Do DJ Pedi desculpa Pessoal dos cariocas ali Que eu falei aquela hora Ali VR eu não sabia o que que era Fui corrigido agora aqui Também pela live também VR é sigla de Volta Redonda mano Tem muita gente Do Rio de Janeiro né Que tá curtindo O homem ficou frio aqui Não não Ele falou mano VR é Volta Redonda Ele também veio aqui pela live Mandar um grande abraço Estão pros cariocas E aí o pessoal de Volta Redonda Estão aí com a gente Curtindo a live E lembrando também né O pessoal que tá aqui na casa Tem mais 15 minutos Da Torre Torre que é aquele valor promocional né Tem que falar aí o pessoal Alô pessoal Tem mais 15 minutinhos aí Até as nove Da Nônica Aquela promoção de vinte e quatro e noventa Até as vinte e uma É até as vinte e uma Se pagar a torre agora Pode pegar depois Pagar agora na promoção Retirar depois Depois É isso aí Zé Me ajuda aí Mas tem a caipirinha né Tem a caipirinha das duplas Até as vinte e duas né Tem exatamente Tem aqui Fabrício chefe é chefe Manda um beijo pro meu filho Nicolas Meus filhos Nicolas Vitor e Rodrigo Ficaram com quem as crianças Só queria saber disso Que tá o patrão né Tá o patrão e o patrão aqui Ficou aqui com quem as crianças Com a vó Misericórdia Então manda um grande abraço aí Pra vizinha aí do Fabrício aí né Que tá cuidando das crianças aí né Coisa toda É assim papito né O Maurício não tá aqui Mas tô mandando mensagem pelo Maurício O Rafael Cardoso Boa gurizada Reinaldo Cacildes Tamo junto mitos Tem muita gente Tem muita gente aqui também Do pessoal do mitos Isso aí vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Vamos chamar o mitos Vamos fazer mais uma Vamos chamar o mitos Eu queria Eu ia passar um recado aqui Sexta-feira Sexta-feira tem grupo 100% na Rádio da Metrô E Samuca Samuca e 100% na Rádio da Metrô Sexta-feira Fazer uma grande entrevista Sábado tem o LK Programa do LK E terça que vem Terça que vem Sem razão de Caxias do Sul Sem maldade de Santos E também Léo Assis Cantor do Rio de Janeiro Produzido pelo Dinho Dalmas Dinho Dalmas Produzido pelo Dinho Dalmas Tá aqui o CD do Léo Assis Produção Dinho Dalmas Vai tá aqui com a gente também Semana que vem Rapaziada Antes de fazer a última Passa as redes sociais aí Tudo de Bom Então tá Pra quem quiser seguir a galera Aí nós temos lá A nossa página Grupo Tudo de Bom Temos também nosso Instagram O Instagram Que eu não tenho acesso né cara Acho que me cortaram do Instagram Daí a galera Da panela ali Era treta Que tava dando lá contigo Lá no Instagram Eu não entendi Eu não sei também Eu não sei Por que que me excluíram Mas daí eu não tenho acesso A senha do Instagram Nada a gurizada Me deixou restrito Não é no máximo Face olha lá Da Instagram Tão por fora Mas também tem nosso grupo Juntamente no WhatsApp Pra quem quiser também Lá no nosso Juntamente com o Boteco do Jamil Chama a galera aí Lucas Silva Que é o mais estourado dele É uma briga feia aqui Nas redes sociais É mesmo né Temos o Lucas Silva aqui Ele é o modinha né Ele é o modinha né É o modinha Tu viu Eu nem vou pedir pra ele levantar Senão ele rouba a cena né E temos o gordão Vá o gordão ali É sensacional Esses dias Esses dias Nós fizemos um ensaio fotográfico Daí Começamos a largar Uma palinha assim Na rede social né Pra ver daí Daí larguei minha foto Deu 23 curtidos Minha foto Deu 23 Daí das outras Mas a do gordão Deu 300 Que isso hein Mil comentários A torcida geral do Grêmio Não tava nem aí pro campeonato Grêmio Não queria acabar com o planeta Só curtindo Coisas do gordão Mas é então Tem lá a rede social Então o grupo tudo de bom No Facebook Tem Instagram também Tem o grupo no Whats E quem quiser também Adicionar geral aqui no Facebook Pode adicionar que não tem problema Anderson Farias Alisson Farias Lucas Silva Né O Allen Vinícius ali Que é o nosso Produtor musical Barra motorista Barra tudo É o cara que faz tudo aí né Deixa eu te fazer a última pergunta Sim Pessoal que quer curtir a música Quanto tempo pra sair Você já escolheram o produtor? Sim sim Já escolhemos o nosso Nosso produtor agora Posso revelar ali? Posso revelar? Sim Vamos ter o prazer agora De gravar juntamente aqui com o Bubu Boa Bubu Vai fazer a produção da nossa música Boa E se Deus quiser Em breve no máximo Até o Até o fim de janeiro No máximo Ou antes ainda De repente fazer um lançamento Juntamente no nosso aniversário Agora Em março Vamos estar fazendo nosso aniversário No boteco do Jamil E então De repente até lá Mas acho que antes Já vamos estar largando uma palinha legal né? Perfeito Pra galera Na verdade a gente tem Uma Alguma sujeirinha assim gravada Que é pra Divulgar devagarinho Mas nós vamos largar uma coisa bem bacana Então na Na rede pra galera em breve É isso aí Esse é o Grupo Tudo de Bom Rapaziada que faz Banda da Casa E dia 20 Já viu o flyer Dia 20 tem o Morato lá Dia 20 de janeiro Vão ter esse prazerzaço É um presentão Que o Jamil né Já dando pra gente aí Acompanhando o Morato É pô vai ser um prazer Mais uma Uma grande atração Lá no nosso Na nossa casinha Como é chamado lá né? Na casinha Vão estar explodindo dia 20 E agora Nesse próximo sábado Vão ter o prazer de receber O Grupo Louca Sedução Que pra mim Individual Falo por mim né? Fora a banda Pra mim vai ser um prazer Não vou nem Não vou acompanhar né? A galera vai estar com o show Completíssimo E eu vou estar de camarote Curtindo essa aula aí É isso aí Vamos de som Seguidinha tem Grupo Mitos Chegando aqui E Vinícius Sudário Pra fazer um samba Junto com a gente Coisa linda Vamos lá Vamos fazer um pagodinho então Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Vamos comer de palete no mesmo prato Vamos beber da mesma fonte do prazer É o que Deus quiser, é o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir a mesma fé na minha estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer É o que Deus quiser, é o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos comer de palete no mesmo prato Vamos beber da mesma fonte do prazer É o que Deus quiser, é o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma fé na minha estrada Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma fé na minha estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer Eu quero a vida inteira com você Eu quero a vida inteira com você Isso é tudo de bom É isso aí Coisa linda É isso aí, queria agradecer aqui a rapaziada do Tudo de Bom Agora vamos chamar a turma aí pra gente Bora turma Vai ficar mais fácil Mais uma vez agradecer aqui Eu que queria agradecer Os caras do grupo Tudo de Bom Tinha que nem jogador pra se fardar lá, né cara Os caras estavam tudo desaquecendo Ah lá, o do mitos, o mitos, o mitos Vamos que vamos Rapaz, eu passo pra galera chegar aqui então, beleza? É isso aí E desde já agradeço a oportunidade Espero que possamos vir outra vez Vamos sair a música, vem aí, pô Pô, vamos fazer Vamos fazer? Vamos fazer? Muito obrigado Feito, velho Vinícius Zé, me ajuda nos recados aí Quanto a rapaziada vai se organizando aqui Pessoal de Minas Gerais presente aí junto com a gente aí A Andriele Martins Wellington Lopes fechado com mitos do samba Isso aí A Angélica Souza, Barra Mansa presente Amo muito Alisson Ferreira Conhece o pessoal lá? Angélica? Barra Mansa e Barra Mansa? Redonda é tudo, é uma coisa só É Isso aí Leandro Santos Sou de samba, curti muito o grupo Alessandro Ramos Salve Maria Aparecida Cardoso Rio Claro, Rio de Janeiro também presente Vocês arrasam Rio Claro, pertinho, pertinho Pertinho ali, né? Daniela Gerlin Uhul Mandando aqui pra nós aqui Paulinho Reis Estão fazendo um ótimo trabalho na região metropolitana Parabéns a rapaziada de Gravataí Gravatão agradece Mandando isso aqui pro pessoal aqui do grupo Grupo Tudo de Bom Que tava aqui com a gente A Deise Alves Ai como eu amo Henrique Brat com a gente Rafael Tim Emerson Marques Dizendo que dia 13 de janeiro Festa da metrô, hein? Esse é um recado pra ti, hein, patrão? Boa 13 de janeiro Festa da metrô lá no Boteco do Jamil É, lembrando que dia 10 de março Também é aniversário do grupo Tudo de Bom Que ele mandou aqui pra nós Aqui O Edmar Gomes Grupo Tudo de Bom Show de bola E cartel Tricolor Zona Norte É, do Grêmio, né? Pessoal do Grêmio presente O que eu ia falar Amanhã tem Amanhã vai dar Amanhã vai dar ruim Ou vai dar bom lá no É Maracanã? É Maracanã ou é fora? Fora É fora Aqui a rapaziada Aqui é toda flamenguista Aqui, viu Rapaziada aqui do Do mito São tudo flamengo Amanhã final Ô, patrão Tu sabe quem é que tá aí também, hein? Quem? Junior Flyer O Junior Flyer Criação de artes Tá aí E logos e artes digitais Cadê o Junior? Junior Flyer Tá aí, ó Coisa linda, né, cara? Pô, apoiador da Rádio Nova Metrô, cara Tá aí, ó Conhecendo Prazer, eu sou o Zé O Junior que faz os nossos flyers aí Que tá aí, ó Coisa linda, né, cara? Conhecendo ele hoje aí, ó Coisa linda, cara É isso aí Deixa eu mandar uns abraços aqui Valeu, mito Rafael Laiac Tá curtindo a gente Michele Curtindo a gente também A Michele tá ansiosa aí Amanhã Amanhã não Quinta-feira tem Vavá e Márcio No Rio Grande do Sul E a Michele tá bem louca Misericórdia Tá no desespero, coitadinha, né? E no desespero Tá o pessoal do Rio de Janeiro também Querendo conhecer um pouco Da história do Mitos, né? Mitos que saiu de Volta Redonda Veio pra Porto Alegre hoje aí Tá curtindo Pertinho O pessoal já tá se arrumando aqui E o pessoal tá enlouquecido Lá de Volta Redonda Em Rio de Janeiro Porque é a primeira vez, né? É, verdade Na verdade a gente tá tirando Acho que foi Se eu não for o primeiro Um dos primeiros grupos Que saíram pra tirar Pra mostrar o Trafalho, né? Que legal Então o pessoal fica muito feliz E a gente conhece todo mundo Praticamente, né? E aí eu fico aqui Esperando a oportunidade Pra poder falar Vai ter que mandar uma mensagem Pra todo mundo Luiz Vinícius Alô Igor Alô Dudu Produtor Alô Kim Pô, o Kim é pertinho, cara O Kim mora em Joinville Ele é de Volta Redonda Veio tentar a vida em Joinville, cara Há mais, eu acho que você não se engana Há uns 10 anos Nunca mais voltou Tá com família aí Alô Kim Sou assim, família Tamo junto Que bacana Amado, tamo por ti Pode ir? Tamo aqui então agora Com a rapaziada do Midos Tamo também com o Vinícius Vinícius, seja bem-vindo Opa Obrigado, viu? Obrigado de novo Pessoal da Nova Metrô aqui De Volta Redonda Obrigado mesmo Mais uma vez pelo espaço aí, viu? Vinícius é um cantor Ex-vocalista do grupo Esquema Novo E fez muito Desde 2007 2007 Lançaram o primeiro CD Do Esquema Novo E há dois anos O Vinícius tá em carreira só Gravou um DVD Em Goiânia Isso Nós somos de Uberlândia, né? É de Uberlândia 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 É isso aí Canta muito Rafaela Valente Curtindo a gente Rafaela é esposa de alguém, né? É lá É a Rafa Já virou comadre Eu chamo de comadre já Porque já tá desde tarde Com a gente na Rádio Novo Metrô Desde cedo, né, patrão? Desde cedo já compartilhando aí Mandar um grande abraço Pra Rafaela aí E o Luiz aqui É Luiz Vinícius Silva Freitas Família do Pita Mãe do Pita Aqui, ó Viu? Tem a família do Pita aí, ó A família tá toda aí Viu? Vem aí, ó O Giandri Costa Sandário Sudário Mito Sudário Mito Opa, Sudário é Um abração aí O pessoal tá Tá entrando aí Rapaziada, vamos de som O que a gente vai fazer aí, ó Léo? Então, cara Eu acho que eu vou começar Com aquela canção Que a gente fez a promoção lá Pode ser? Contigo Vambora lá O pessoal que tá curtindo Aqui no boteco Bora cantar A galera que tá em casa Vamos também Bate na palma da mão Quem tá aqui Bate na palma da mão Você que tá em casa também Bate na palma da mão Vai Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui Papai do céu é bom Cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir só um Me junto com os meus irmãos Já tô abanduando Nessa viagem É nessa viagem Que eu fico à vontade Na minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Caminha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Quero ouvir vocês cantando Vestim, vai Quer saber Chegando, tá chegando Eu sou do tambor Deixa comigo Eu faço favor Vamos dar um baguai, vamos dar um baguai Vai ficar legal Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me quis promerecer Quem só pode cantar, mas cuidado não vai se pegar Nosso caso não pode me enlazar É tomar sem querer, sem saber Vamos, vai! Pode deixar Quando a solidão apertar Quero ouvir vocês cantarem Olhe pro lado Olhe pro lado Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Tô sofrendo de amor, mas vivendo a verdade E agora que eu sou merecedor da sua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Teu sentimento é profundo A razão de viver A razão de viver Tá ligada em você Meu coração Meu coração é pro seu Meu coração é pro seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar nessa vontade Canta aí, vá! Tchau! 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 Essa daqui também é muito legal Do grande compositor, do grande artista Nós que já esteve aqui na rádio E tá fazendo sucesso legal Bora cantar! Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Com sua voz, sorriso e olhar Do jeito de encarar Você andou e desandou no meu juízo Ela é linda, ela é linda Novidade num pedaço já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço só olhando Mas assim que era você que o meu coração estava Quem sabe quando é isso aí? É isso aí! Por que você chegou e deu um porradão? Porradão, pode fingir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me botar pra sua rua Por que você chegou e deu um porradão? Porradão do coração, olha pra ele Que bate forte, de jeito tão acelerado Só não me roubo, que nem sorte Que tá ruim, tão ruim, tá apaixonado Que bate forte, de jeito tão acelerado Que só não me roubo, que nem sorte Que tá muito apaixonado Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim, minha dor Queria ter fim, minha dor Depois que era um cheiro gris Arcanjos e um serafins Dizendo que o meu coração Não tinha inúvios de paixão Vamos tocar baixinha A galera de casa vai cantar E daqui também, enquanto me dá Os anjo ele caixa Canta, guri Mais rápido, mais rápido Do trinquete ou disputando Pode cantar, né? O meu coração me ganhou Uma linda canção de amor Uma linda canção de amor Uma linda canção de amor Foi Que isso Que isso, né, mano? Que isso, né, cara? Grupo Mitos de Volta Redonda Aqui no barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Diretamente do Boteco Che Só chegar, tá só começando Ainda tem DJ LK Vai tá aí, daqui a pouco tá chegando aí Daqui a pouco também O Mitos vai tocar junto com... Ali Para de caô, para de caô Fazer uma roda de samba bem bonita Aqui onde a gente tá Só que fica um círculo aqui Bem bacana aqui Uma parada... Gostoso Tô de bola Isso Posso ler as mensagens, patrão? Pode ler aí O pessoal tá pedindo pro Sudário cantar Vamos dar uma olhada O pessoal tá pedindo muito o que eu só dá Tem uma mensagem aqui pro Sudário Que comecei a dar risada aqui Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui É o Edson César Pereira dos Santos E aí, Vinícius, meu patrão? Sou patrão de ninguém, não, moço? Aprender, enfim É, tu viu só? Estourado, homem O Igor Luiz Pita acabando com tudo Fernando Isso aí, o ABC E o Léo Schuster Eu falei certo, tu viu? Alô! Falei aí, ó, viu? E o Léo Schuster é o grupo todo E mandar, né? O pessoal que tá curtindo Banha bem o som aqui da cozinha Um agradecimento ao nosso amigo sempre, né? Que eu gosto de falar do grupo Deixa eu pegar, depois eu pego o contato dele aqui O Amado 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 Ele chama todo mundo de Amado É por isso que é Amado O PJ Pinheiro, top Sami Bonilha Fernando de Noronha Aqui, né? Mandando mensagem pra nós aqui Ivan Carlos Show, meu mano Mitos do Samba A Elisângela Santos O Fernando Nicolau A Maria Helena Viegas Que tá com a gente aqui Mandou aqui, ó Toquem só felicidade do grupo Fundo de Quintal Por favor Marcelo Moraes Samba Samba bom, jogador Tem algum jogador aí? Tem algum boleiro aí? Será, patrão? Além do Além do Júnior, né? O Júnior Bala Sabia isso? Falei hoje Falei hoje Hoje ele falou do Mesquita Falei Pô? Deixa eu só Deixa eu perguntar aqui Ô Sudário No improviso Sai aquela Amores Proibidos? Cara Podemos tentar Ah, eu posso Posso me atrever A pegar o violão lá? Muito pó, pô Pode me emprestar Deve Vamos tentar Tem uma música Que fez muito sucesso Em 2007, 2008 E O nome dessa música É Amores Proibidos Fez parte do CD Do Esquema Novo Entrou no DVD Do Esquema Novo E Eu queria Que o Sudário Apresentasse essa canção Aí pro pessoal Que tá curtindo a gente Vamos lá Naquele pagodinho Ré menor Um Dois Um Dois Três Poemas Poemas Que eu li em um livro Parecem escritos Pra você Lameu Lameu Perdidos Perdidos Histórias de amores Proibidos É que viver De aparência É ruim As consequências Trazem dor Até o fim Diga para os seus pais Que eu não volto mais Eu vou para São Paulo Eu vou correr atrás É um sonho meu Se você quiser Viver comigo E se não quiser Então resimba Me, meu bem Me espere Por favor E seja como for Vamos quebrar Barrenas Pra provar Que o nosso amor É tudo nessa vida É coisa mais bonita Que a distância Que existe Entre nós Nos aproximar Ninguém vai me fazer Te esquecer Mais fácil Posso ir pra se meter O preconceito Tem que acabar Seus pais Eles vão ter que me aceitar Ninguém vai me fazer Te esquecer Mais fácil Posso ir pra se meter O preconceito Tem que acabar Seus pais Eles vão ter que me aceitar É que De aparência É ruim Desconseguências Trazem dor Até o fim Diga para os seus pais Que eu não volto mais Eu vou para São Paulo Vou correr atrás É um sonho meu Se você quiser Viver comigo Se não quiser Então resimba Me, meu bem Me espere Por favor E seja como for Vamos quebrar Barrenas Pra provar Que o nosso amor É tudo nessa vida É coisa mais bonita Que a distância Que existe Entre nós Nos aproxima Ninguém vai me fazer Te esquecer Mais fácil Posso ir pra se meter O preconceito Tem que acabar Seus pais Eles vão ter que me aceitar Ninguém vai me fazer Te esquecer Mais fácil Posso ir pra se meter O preconceito Tem que acabar Seus pais Eles vão ter que me aceitar Que isso Boa, boa Obrigado Boa, boa O Edmar Gomes Sudário top Mandando aqui Dona Aira Também Ramosito Tem muita gente Mandando mensagem Aqui O Igor Luiz Um abraço Irmão Um abraço Pessoal De Uberlândia Toda a região Tá assistindo a gente Agora Compartilhem O Vinícius Tá desde sexta Fala pra gente Cheguei aqui em Porto Alegre Sexta-feira Tive a honra O prazer De poder Ir lá na Nova Metrô No sábado Depois a gente fala Daquela entrevista Sumiu a entrevista Sumiu a entrevista Sumiu a live Eu não entendi Até hoje Fizemos um papo bom Muito bom Já tá aqui mesmo É, um prazer de novo E a gente tá aí A gente veio Assim como os meninos Aqui Pra divulgar o trabalho Pra mostrar Um pouco Do que tem De samba e pagode Pelo Brasil Num todo aí, né E a gente Como eu te disse Na entrevista A gente sabe Que o polo aqui O mercado No Porto Alegre Todo o estado Aqui do Rio Grande do Sul É muito Tem muita ascensão Pra grupos de pagode Enfim, cantores E a gente veio A gente veio tentar Show Como é que foi lá O André Renato Tava bom? Muito bom, cara Samba Samba do esquenta, né Samba do esquenta Samba do esquenta Foi muito bom Foi no Temperô também Fomos no Temperô Na roda de samba do Temperô Fomos no samba de Madureira Madureira em Canoas Samba Tri Boa Samba Tri Tivemos no Dona Neuza Boa, aqui pertinho No Domingo Dona Neuza Poa Clube Que legal Na quadra da Saldanha Boa Tivemos Tem um outro Que eu não vou me lembrar Boteca Exportação Tudo pertinho aqui Grupo Vamos Samba Muito bom É isso aí Quem chegou hoje em Porto Alegre Foi a rapaziada do Mitos Nós Chegaram, foram no shopping Onde é que é o shopping, Júnior? Fome Tava aí cheio de fome E aí eu quebrei Quebrei ele e falei Ô Léo É quatro quadras Daí onde tu tá Pô, tá maluco, mano Essa é ali de Mineiro Tá ligado? Pô, ali de Mineiro Dele foi foda Hoje, caraca Olha ali Pô, mano Eu não dei pra caraca Quase desanimei Voltei no meio do caminho Mas não tinha jeito A fome era maior Eu fui, mano Foi no Praia de Belas É isso aí, meu Acho que eles chegaram lá Eles saíram Eu cheguei É? É Foi lá hoje também? Eu fui lá almoçar O cara falou Acabou com essa rapaziada Que toca pagode Que tá me divulgando Sério? Lá no Praia de Belas Eu fui almoçar agora Seis anos Ai, caramba Acho que foi mais ou menos Por esse horário Que vocês estiveram por lá É, estivemos lá Que a gente saiu Quase três horas da tarde A gente saiu já Deve ter sido vocês mesmo Não, sem dúvida Sem dúvida Porque a gente chegou Na parada assim, né Chega de comboio, né Aí o nego ficou, né Falei assim Isso daí não é gente Normal daqui, não, mano Mas aí os caras Fizeram a receptividade Legal demais E deu tudo certo É isso aí Tem várias mensagens Chegando, pessoal Compartilha É? Vou dar uma olhada aqui Mandar uma mensagem Especial pra Amandinha Cuca Beijo direto De Moçambique Rapaz, Amandinha, mano Tá grávida Tá quase ganhando neném já, mano Moçambique, mano Tá longe, né Tá longe, hein Um grande abraço Pra ela que tá compartilhando aí Além dela Aqui tem uma mensagem Que eu achei muito bacana também Porque hoje a gente tem a prova, né A gente tem o pessoal De gravata aí Que é fora daqui Da região metropolitana Vinícius Sudário E mais o pessoal do Rio E tem o pessoal aqui Que tá falando aqui, ó Fabiano Mendes mandou Tá a prova que o samba Não tem fronteira Eu acho isso muito bacana, né Sem dúvida Sem sombra de dúvidas, né É um hit É um hit do teu conterrâneo lá 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 É uma pessoa de Farginha É um hit do teu conterrâneo lá É um hit do teu conterrâneo lá De leste a leste De norte a sul Desse país O nosso samba está Só pra contariar Agradecimento é só pra contariar Assim como o semente Que cai na terra Brotando linda flor Nascia no mundo do samba Um grupo do interior Amigos filhos de filhos do sertão Um swing que corre nas veias De uma nova geração Nascia ali no triângulo O samba de Rio de Janeiro Só assim se descobrir Que não há fronteiras para o samba Pois o samba com certeza Está brincado aqui no Brasil Vamos embora Bora contar Digo meio bom Digo uai Digo por quê Samba não tem fronteiras Existe em qualquer lugar De leste a oeste De norte a sul Nesse país O nosso samba está Só pra contariar Só pra contariar Digo bem bom Digo bem bom Digo uai Digo por quê Samba não tem fronteira Existe em qualquer lugar De leste a oeste De norte a sul Nesse país O nosso samba está Só pra contariar Lindo, 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 lindo de bonito É isso aí Vinícius Sudário e Grupo Mitos Zé, me ajuda nos recados aí Que a gente nem um leu Pessoal de Varginha Mandando mensagem pra nós aí Fábio Canale Também Sudário Fenômeno Vamos dar uma olhada aqui Foi o Evandro Júnior Que mandou Varginha Varginha Sul de Minas Mandando aqui A Maria Helena Viegas Aqui da Ligrêmio Que eu acho que é uma coisa Desnecessária nesse momento Marcela Silva Top essa rádio Miracema Rio de Janeiro Curtindo a gente aí Roger Silva Esse Sudário é fera Edson Cesar Pereira Dos Santos Estou na área Também Ramosito Edmar Gomes Sudário é top Ramon Geralde Uberlanja na área Wellington mandou aqui Trilogia Nova Metrô Mitos e Sudário Mano, é muita mensagem É demais É muita mensagem O Paulo Cesar Também que tinha mandado A gente ficou falando aqui Do boné também, hein, patrão É, a gente O que a gente vai fazer O que a gente pode fazer Uma brincadeira O pessoal que Que tá A gente pode fazer diferente Hein, Maurício Vamos fazer uma brincadeira O pessoal que tá aqui hoje Pra ganhar a caneca O pessoal que ganhar a caneca O boné é meu E o boné A gente já ganhou, né Mas eu quero outro Só pra combinar com a roupa, né É, tá certo Sim, eu também sou assim Sou com losão Pessoal aí, ó Vamos fazer uma brincadeira de ruim Vamos fazer uma brincadeira de ruim Diz aí O pessoal que tá aqui na casa E quer ganhar O pessoal que tá aqui na casa E quer ganhar o boné E a caneca Que eu já ganhei a minha Pode ser É, dois, dois Então, um e depois o outro Então, beleza Vamos fazer diferente O pessoal que quer ganhar a caneca Do grupo Mythos Tem que saber O nome da música De trabalho do Mythos Tem que ir no YouTube aí Barbado, hein, mano Barbado, hein Toca na programação Da Rádio Nova Metrô É isso E eu queria pedir Pra vocês puxarem ela aí Pra gente Agora Pessoal que souber Vem, a gente vai chamar aqui Dar o microfone do Zé aí E responder Qual o nome da música de trabalho Do grupo Mythos E vai levar a caneca E depois a gente faz a mesma coisa Com o boné Vamos lá Não posso falar o nome A gente vai cantando Mas é fácil, hein Preste atenção Que vocês vão entender A música rapidinho Bora lá Vamos cantar Já fiz de tudo Pra ninguém saber Não quero nem prejudicar O que você contou Pra essa tal amiga Tá rolando história É ver a parada No que passou Não quero nem saber Já tô em outro Então chega pra lá Já te falei Que o peixe morre pela boca Tá ficando louca Vai me complicar Você não pensa No que fala Já te avisei Fica cuidando Da minha vida Não sei o porquê Faz assim Se nós chegamos ao fim Canta Você precisa de um lanche Pra desapegar Algum balão Do namorado Pra te aturar Chega desse blá 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 Se acabou já Ela não vai ter a volta Sai da minha porta Quero respirar Não quero mais você Chega pra lá Não quero mais você Chega pra lá Já fiz de tudo Pra ninguém saber Não quero me prejudicar O que você contou Pra essa tal amiga Tá rolando história É melhor parar Do que passou Não quero nem saber Já tô em outro Então chega pra lá Já te falei Que o peixe morre pela boca Tá ficando louca Vai me complicar Baixinho Pagodinho Você não pensa No que fala Já te avisei Fica cuidando Da minha vida Não sei o porquê Faz assim Se nós chegamos ao fim Você precisa de um lanche Pra desapegar Algum balão Do namorado Pra te aturar Chega desse blá 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 Se acabou já Ela não vai ter a volta Sai da minha porta Quero respirar Não quero mais você Chega pra lá Não quero mais você Chega pra lá Pedi a paciência Não quero mais você A liga toda hora Vou trocar o número do celular Baixinho Baixinho Conta aí Se acabou já Ela não vai ter a volta Sai da minha porta Quero respirar Não quero mais você Chega pra lá Não quero mais você Pedi a paciência Liga toda hora Vou trocar o número do celular Não quero mais você Chega pra lá Não quero mais você Se acabou já Ela não vai ter a volta Sai da minha porta, quero descirar Não quero mais você, chega pra lá Não quero mais você, chega pra lá Perdi a paciência, liga toda hora Vou trocar o número do celular Não quero mais você, chega pra lá Não quero mais você, chega pra lá É isso aí Maravilha Oi, eu posso falar uma coisa, patrão? O Peter é nervoso, mano É mesmo? O Peter é nervoso, é pra você ver que é atrás daqui Tá aí, Zé, vou te dar a caneca aí Quem souber o nome da música O pessoal que tá aqui no Partido do Novo Metrô sabe o nome da música? A Maria Sabe Qual o nome da música, Maria? Maria Vem aqui buscar, mano Boa, Maria Vai tomar um café junto com a gente agora todo dia Ela quer os dois A gente vai fazer depois o boné, né Depois a gente vai fazer o boné Eu quero mandar um abraço aqui pro... Eu nunca te menti nada, ela falou Eu quero mandar um abraço aqui pro Tchutchucão Tu viu? Tu viu? Tu viu? Tu viu? Aí, olha, aqui é o boné Vem mais boné, vem só esse Porra, eu só tenho esse, mano Esse é o último Tá aí, o que a gente faz? Dá o boné também? Dá o boné também, pô, claro Então dá o boné também aí, ó Olha aí, ó Viu? Tá aí, ó Fica tranquilo que vai vir mais um kit pra tu aí E tu desenrola Aí é com você mesmo Mandar um abraço aqui pro Tchutchucão Violão do... Mentira Tá aí Tá ouvindo? Te acho parecido com ele, pô Porra, caraca, mano Aí, Tchutchuca Tamo junto, nego velho Tá aqui, tá aqui Tchutchucão curtindo a gente Ele mandou uma mensagem pra ti aqui, ó Que legal, cara Deixa eu ver aqui Posso fazer uma música em homenagem a eles, então? Tchutchucão Tchutchucão Lá menor Pô, grande amigo, cara Grande amigo Aí, ó Muito legal Alô, Tchutchuca Se liga só Deixa estar No início eu vou sofrer Mas lava logo Eu dou um jeito Deixa estar O tempo vai curar Essa ferida do meu peito Deixa estar Um dia você vai me procurar Arrependida O mundo Dá voltas E a vida Vai na paz E Deus a casa E a minha Não é sua Vai nessa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida Continua Vai nessa Vai se alô Júlio Alô Tchutchucão Alô Alex Alô Paulinho Bora, vai Vai ficar Na saudade Eu não vou te atender Vai ficar Me pedindo pra te dar prazer Não vou te atender Vai, mete o pé Esse jogo Você vai perder Olha só Semana passada Na verdade No domingo Eu tive A oportunidade de conhecer Um grande Na verdade O grande legado De nossa música De nosso popular brasileiro Filho do grande O nosso mestre Alindo Cruz Com o Arlindinho Nós fizemos o Samba Juntos E eu queria Todos vocês aqui Aqui presentes Quem tá em casa Que gosta do Samba Do Arlindo Mande energia positiva Pra que eles Recuperem logo E volte Pra esse nosso meio Que ainda faz muita falta Ganhou homenagem Alindo Cruz Bora cantar Quem só pode cantar Quem tá em casa Eu tenho tanto Quase luz e desejo Cantar meu compadre Sudário Acho que é paixão A timidez A timidez tentou me calar Mas dessa vez Não posso guardar Toda hora te admiro Toda hora te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo Minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareio meu bebê Alô do do produtor Tomo João Não posso mais ficar Quem tá aqui presente Quem tá em casa Bora cantar Não deixa O nosso desejo Virar poeira O oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te jurei Pra vida inteira Que você pode usar E abusar Te amar Não deixa O nosso desejo Virar poeira Mais um samba também Que eu gosto muito E foi um dos grandes mestres Que não deixou Esse ano Salve a migra Oh quanta mentira Se o porteiro Desse ter semelhante Hoje eu chorar Pode parar Com essa ideia De representação Os bastidores Eu duvido Que tem alguém Em casa parado Não arrastou o sofá Pode parar Nessa ideia de representação Os bastidores Se fecharam Pra desilusão Quero ouvir você aí Do Boteco Cantando é mentira Vai É Isso dá Mentira Alô verdade Alô verdade Alô verdade Alô verdade Pra que tantas promessas Me livrar felicidade Bota mel Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa de saudade Será 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 O amor é isso Isso aí Se é feitiço Vou jogar flores no mar Raio de luz No raio de luz O sol voltar a brilhar Que se apagou E deixou noite Meu olhar Meu olhar O raio de luz E sol voltar a brilhar Se apagou E deixou noite Meu olhar Outra que eu gosto muito também Samba Samba Hoje eu vou cantar Muito samba Quando O temporal passar Tudo no atualizar Podemos começar Ouvir O amor secoar O raio iluminar Nós dois O amor O temporal passar Bora cantar Cantor Normalizar Podemos começar Ouvir Sua voz Recorrar O ar iluminar Nós dois Hoje eu vou Quando você sentir Saudade Você tiver coragem Vem me procurar Quando você sentir vontade De beijar Vem amor Amor Entre nós Gasta uma bagagem De desejo prazer E de verdade Vem me associar Cê deu teu corpo Ao meu corpo Alucidez dos seus apagos Me declamem pra te amar Me declamem pra te amar Mudou pra te amar Mudou pra agora O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo Apague a nossa história O que ainda é tempo Quem sabe canta Vai cantar bem alto Que eu quero ouvir daí Vai Mais alto Mais alto Mais alto Tô escutando Vamos fazer o pessoal de casa Escutar vocês Bonito, bonito boné Só vocês Então vem Alô, tio Tocão Então vem Eu quero que eu seja um morro Sem você Sem você Sem você É o que eu não se for Senta aqui Você tá aqui Com a gente Começa Tua vida Numa só estrada É amor E na porta De quatro Mas eu nasci Pra te amar Se enzumim Guerreiro guardião Da Assembleia Brasil Pedisse a coroação Que pude ver Do exército Do quilombo Que deixo por aqui Nossa bandeira Era hora De progresso E perdão É zumbi Babá Dessa nação Polícia nacional Corpo da casa real Do carnaval Do negro Que na bola Da escola Da crise O mestre Sala Desabina Libertação Parece que eu sou Zumbi Dos palmares Quando samba Príncipe Perdero dos quilombos Do Brasil Sou eu Sou eu Do livre Mandela É zumbi Que siga a vida Exemplos do céu De outros países Como eu Sou eu Aquela batucada Que você respeita Salve E vendi a gole De Luanda Salve a salvação Salve esse Brasil É isso aí Maravilha Palmas aí Palmas 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 Obrigado Antes de começar Antes de começar a ler os recados Eu queria falar Que o Sudário Vai cantar Eu vou indo Porque tem muitas pessoas É muita gente pedindo Eu vou indo E se toca Eu vou indo E se toca São várias as mensagens São mais de 20 Sudário Doideira Pessoal pedindo Eu vou indo E eu queria parabenizar Aqui também O Mitos Que é isso hein Gostou nego Que é isso Falei daquela parada do ao vivo Tem que fazer Tem que fazer mano Tem que fazer Verdade Conhecer o Mitos aí Eu estou conhecendo o Mitos hoje Muita gente está conhecendo hoje também Obrigado Eu queria agradecer aí Pela oportunidade Que a gente conversou mais cedo lá De abrir as portas Do jeito que você abriu aí Sem conhecer E eu acho que o nosso A nossa bandeira né cara Precisa disso né mano Falei isso pra ele Precisa muito Precisa muito A gente está muito Fica muito apegado Em algumas coisas cara E tem muita gente boa Rolando né Não estou falando Cada um tem um trabalho Do jeito de mostrar Né Sério Legal E a gente precisa renovar Né Então é só mesmo Você Como tem outras pessoas aí Pra dar essa oportunidade Pra gente continuar Levando essa bandeira aí Até Que a morte nos separe Que assim seja Não é Eu queria também aqui Dar os parabéns Pro teu pandeiro aí Que está Diferenciado né Diferenciado Faz parte do grupo aí Fala pra gente Então cara Esse menino aqui Esse menino do pandeiro aqui Da mão de mola Que eu não conheço Uma pessoa assim Diferente Ele faz parte de um grupo Que é da nossa região lá também Que é de Barra do Piraí Chama Kakure Esse grupo foi o campeão Da primeira edição Do Joga Corda Que o Bom Gosto fez Um projeto Que o Bom Gosto fez agora Da primeira edição O grupo dele foi o campeão O grupo dele foi o campeão E lançou a música Filme Esse tempo atrás Com o Xande Junto com o Xande É isso Junto com o Xande Depois tem que até falar com ele Pra mandar música e tal Pra divulgar o bagulho aí E pô Foi maneiro demais Palmas pra eles Rapaziada do Kakure Que também tá lá na nossa região E faz Faz parte aí Desse nosso movimento lindo Maravilhoso É isso aí Vamos ler os recados aí Zé Me ajuda a ler os recados E deixa o Sudaro cantar a música Se não vai dar ruim Eu vou indo Vamos cantar Parabéns rapaziada Tiram onda Abraço direto São Paulo Alex Fernandes Cantor Alex Fernandes Curtindo a gente aí Boa Júlia Gabriela Conheço desde o início Amo o trabalho Júlia Júlia Gabriela Tá conhecendo o pessoal aí né Ô Léo Tô só olhando aqui mano Desse Mário Um beijo Roger Neves Curtindo a gente também Vai tá com a gente lá no Deixa eu ver se é o Roger Que eu tô pensando Vai tá com a gente lá no Projeto do Luiz Adriano Dia 16 Tem Luiz Adriano Na Imperadores do Samba Projeto Natal Sem Fome E é ele mesmo É ele mesmo Vai tá lá com a gente também Junto com o Dodô Toda rapaziada Pessoal que tá em casa Vem Pode vir Que tá aqui o barzinho Tá acontecendo o barzinho Só tá começando né É tá acontecendo o barzinho Da Nova Metrô Toda terça-feira Aqui diretamente do Boteco Tchê Sempre duas entrevistas Hoje eu quero até pedir desculpas Aí o pessoal que Que aguardou o Branquinha O Branquinha não conseguiu chegar O filho do Branca de Neve Um cantor Vem se destacando lá Em São Paulo Estarei aqui com a gente também Não conseguiu vir Pra Porto Alegre Mas vamos reagendar A entrevista com o Branquinha Tá no flyer aí De divulgação do evento Mas não conseguiu chegar A Porto Alegre Além dele tem André Luiz Santana Ardiel Canta muito Nego Sudário O pessoal lá de Minas O pessoal de Minas tá hoje O pessoal de Minas E Rio de Janeiro Cês não sabem a influência Que a Nova Metrô Tem pros lá de lá É sério Cês tão vendo agora Cês tão confirmando É muita gente A gente é educado Na Nova Metrô O tempo todo E o André Azevedo Também falando aqui Quebra tudo Pita Você é demais Te amo O Pita aqui atrás Tá brabão Tá enrolado O Pita é Ô Maria Antônia Ô Léo Vamos quebrar Vamos quebrar a rapaziada Nos nomes de novo Vamos apresentar a rapaziada Então vamos lá Vamos apresentar daquele jeito Formal Tá formal A minha direita Meu cavaco Mais conhecido como Chu Eu não posso falar o nome dele Eu vou falar o nome dele Na verdade Porque no hotel Hoje ele tava falando Que o hotel ia fazer A reserva no nome dele Só que a menina Não entendeu O nome do bagulho Entendeu E não fez Fez o nome de outro O nome dele é Schuster Schuster A menina que achou Que era Chester Eu falei Não, não é negócio de Natal Não é Mas é mais conhecido como Chu Aqui atrás Aqui Vou falar atrás de mim É falhado Aqui atrás Atrás do Júlio Atrás do Júlio Tá o Dinho O Dinho Meu Dinho Também que tem um nome diferenciado O nome dele é o Hiden Gente Quem não conhece O Hiden Mais conhecido como Hiden Se você procurar como Hiden Não acha Acho que até na identidade dele Já não tem o Hiden mais Aqui atrás Como a gente apresentou É o Bruno Grupo Kakure Do pandeiro Que tá acompanhando a gente aí Ficou com medo de andar de avião Mas a gente conseguiu Trazer ele Ali o Peter O mais famoso Né Aquela coisa toda E eu aqui Léo Cantando e fazendo parte dessa grande Léo Que não é Leonardo É Leonel Então É diferente Os nomes aqui são meio Loucos Entendeu Mas ainda acha Alguma coisa aí Zé E aqui Na minha esquerda Na viola Sudário Isso Boa Boa Posso ir? Posso ir dando Então tá Vamos lá Então Jebson Lima Bom demais A Kayane Dargelio Você pode usar E abusar De amar Veio cantando também Junto a música Ramon Geraldi Top Top Além Alan Victor Santos Ah Aqui dando mensagem Aqui a Andrea Já tinha mandado mensagem Leandro Cândido A Luciana Rodrigues Parabéns Tá maravilhoso Cada vez Melhor que outra Vinícius Sudário Toca Eu vou indo Que o pessoal tá tudo pedindo O Berlândia curtindo muito Ramon A Luana Top A Luana Santos Mandando aqui que é top E é muita gente de Minas Muita gente aqui Tem a Luana Tem o Gerardi Que mandou A Daniela Bento de Lima É muita gente Mandando mensagem Patrão Ramon Geraldi Aqui ó Mandando aqui Nova Metrô Top Júnior Santos Parabéns Júnior Belo Tá aí Tá aqui também ó Dinho Fascina Parabéns galera do Mitos Levando o nome da Nossa região Pra todo o Brasil Um abraço Em nome do grupo Fascina Samba Isso Fascina Samba Alô Dinho Forte abraço Quinho Freitas Que tá aqui do lado Aqui praticamente né Joinville Alô Soassim Tamo junto É apareceu o Guinho de Alvorada Pelo menos aqui de Porto Alegre né Tava só Minas ali Rio de Janeiro Apareceu aqui de Alvorada Que o pessoal mandando mensagem Pra nós também Tá todo mundo ligado aí Curtindo Vinícius Vai fazer o pessoal chorar agora aí Uai cara Eu vou indo né Eu vou indo Eu vou indo né O pessoal tá pedindo A gente toca Vamos lá E quando me perguntam se estou bem Digo que estou E quando me perguntam de você Aí todo mundo Eu já não fico bem A garganta seca É que a ferida ainda tá aberta Me dói ver Que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos ter ficado pra trás Parece que ela nem se lembra mais Ninguém sabe O quanto é difícil Me esconder toda essa angústia Dentro de um sorriso Quando vejo ela Os meus olhos brilham Eu não tô bem Eu não tô nada bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada bem Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Me dói ver Que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos ter ficado pra trás Parece que ela nem se lembra mais Ninguém sabe O quanto é difícil esconder toda essa angústia Dentro de um sorriso Dentro de um sorriso Quando vejo ela Os meus olhos brilham Eu não tô bem Eu não tô nada bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada bem Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu não tô bem Eu não tô nada bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada bem Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Eu não tô nada bem Obrigado, obrigado, obrigado Imagina se tivesse ensaiado Misericórdia Imagina se tivesse ensaiado Eu acho que a gente precisa só combinar Quando for vindo já vem todo mundo junto Não é? Já comeu Eu tô saindo de Uberlândia Eu tô saindo de Volta Redonda Já vem todo mundo junto Fica uma coisa só Tá feito, né? Tá feito Caramba, e tem que ter essa conexão aí Do Sudário ir pra Volta Redonda Sem dúvida E o Windows ir pra Uberlândia Tem que ter, povo É isso aí E é mais pertinho também, né? É, mais pertinho É, em vista daqui é Em vista daqui É bem mais perto Que legal Vinícius, deixa eu Trocar uma ideia agora aqui Hoje Hoje é segunda? Não Ontem segunda foi o lançamento da nova música Queria que tu falasse desse trabalho Que tá chegando aí Então, rapaz A gente lançou ontem uma música nova O nome dessa música é Eu Quero Só Você Né? É uma música muito bonita Do mesmo compostor Da Eu Vou Indo Que é o Felipe Pancadinho Né? A gente lançou essa música ontem à tarde E a repercussão tá muito boa Graças a Deus Lá na região, lá tá Tá em massa A galera tá tudo compartilhando Tudo pedindo na rádio Tá bacana E ela vem naquele trabalho de Goiânia? Isso, ela tá vindo nesse projeto de Goiânia Ele é de Minas Mas ele gravou um DVD em Goiânia Me explica Na capital do sertanejo Todo mundo pergunta Como que você foi lá Foi infiltrado Lá na capital do sertanejo Cara Vocês precisam conhecer Goiânia Cara, lá tem samba também, cara É isso, cara É sério Não, eu já ouvi falar Cara, lá tem samba E é forte, não é? É, tem samba mesmo A galera gosta de samba E a gente vai lançar esse DVD agora, né? Próximo dia 16 de dezembro A gente faz o lançamento desse DVD 16 de dezembro, tá perto Ao vivo em Goiânia A gente lança lá em Uberlândia Que legal Que legal O pessoal tá pedindo aqui Se toca E pediram também aquela que o Fica apresentar a fera aí também, né? Ah, o agente Não, o Joem Você é lenda aí, ó É mesmo? Você é lenda Joem, fala Joem Fala Joem Aqui, ó Mineiro, pô Mineiro Vem com esse papo de Mineira quietinho Cara, é sério Vem com essa parada aqui de Mineira quietinho Não rola, não rola Não rola Já foi época, já foi Joem, Joem aí conhecido A única coisa que continua sendo do Mineiro É a Lidia Mineiro Que é longe, igualzinho esse aqui, ó O que que ele fez? Igual ali Eu falei que era pertinho Eu falei que era lá pertinho e era longe 10, ó Ele falou 5 primeiro Ele falou, pô, 5 minutos que tu tá aqui na rádio Falei, beleza Não, pra não exagerar 10, meu irmão Eu andei mais de 30 minutos Certo, cara Pô, tá maluco Tá aí, caramba Caraca Mas tá bom Valeu a pena Valeu a pena Valeu o esforço Tem os recados aqui Juliana Cabral Rafa Divulga aí o Mitos na Rádio Nova Metrô de novo Juliana Cabral Ah lá Tem a Priscila Arcaz também Uberlândia Tamo junto A André Azevedo pedindo pro Léo Manda beijo pra gente Alô, André André O Júnior Santos Caxias do Sul também ligadinho aqui O Dinho Fascina Mandando tamo junto, mano Pedindo pra tocar também Aqui a Maria pediu pra tocar A Vara de Família Ramon Gerardi aqui Cara Gabi Calcio também Vara de Família BH Minas Gerais E o Clayton aqui Fernando Fora Deixa eu só ver aqui Que não para de chegar mensagem, mano Tem várias mensagens Fora do normal Sudário toca de ursinho Meu Deus Tem várias mensagens Edmar Gomes Eu vou indo Top demais Bruno Silva Vinícius Sudário Você toca demais Muito obrigado, pessoal Tem mais 10 minutos aqui 10, 15 minutinhos de programa Eu queria agradecer a todos Que estão compartilhando Aí eu vi uma mensagem Que me chamou a atenção Um ouvinte Ou um seguidor Pedindo pro pessoal Compartilhar Essa live tá fazendo Agora no próximo dia 20 Tá fazendo 3 meses Que a gente está com esse projeto 3 meses Parece que foi ontem, né? 3 meses Foi em setembro Outubro Novembro Dezembro 3 meses Que a gente tá fazendo esse projeto aí E Já passou vários Já passaram vários grupos aqui E hoje estamos com o grupo Mitos Estamos com o Vinícius Sudário E estamos também Com a rapaziada do Tudo de Bom Que já se apresentou aqui Semana que vem Semana que vem Tem um grupo Sem Razão Rapaziada de Caxias do Sul Tem um grupo Sem Maldade de Santos Rapaziada vem de Santos E também tem o Léo Assis Cantor Léo Assis Que tá lançando um trabalho aqui Com a produção do Dinho Dalmas Que foi o primeiro produtor de vocês, né? É isso aí Quer ver como o número é pequeno? Dinho Dalmas Mandar um abraço pro Dinho Dalmas De vez em quando ele entra na live aí também É isso aí Então eu posso cantar uma canção Que a gente gravou Com o Dinho Dalmas? Claro, pô Na verdade essa canção A gente gravou primeiro E acho que muita gente também conheceu Através do São Prazer O São Prazer Ah é, pediram ela aqui Pediram Vamos cantar A que chama 99 não Quero 100% A música que a gente gravou Teve oportunidade Rodamos pra caramba Deu muitas alegrias pra gente E o... Depois o Billy São Prazer Gravou com a rapaziada do São Prazer E lançou esse ano? Foi esse ano? Foi ano passado Ano passado em São Paulo E a gente vai cantar aqui Pra gente, pra vocês entenderem Como é que é o... Apresentar essa canção pra vocês Pra quem não sabe Bora cantar Vamos lá Já tô pronto pra voltar Tô no ponto pra te amar Se você quiser sonhar Meu sonho Meu sonho Logo assim que eu chegar Passa lá pra me buscar É só isso que eu te proponho Proponho Mas se você não quer saber da minha vida Fala Que você estiver pensando em relação a mim Já tô armada até os dentes Então mete bala Então mete bala Dá logo um tiro de bazuca É bem melhor assim Porque no teu silêncio É onde você me mata Tô morrendo de saudade E você nem aí Fica de bronca Porque sabe que é muito gata Porque sabe que é muito gata Mas gata se liga no papo Do cachorro aqui Peraí Peraí Se você quiser sonhar Se você quiser sonhar Meu sonho Meu sonho Logo assim que eu chegar Passa lá pra me buscar Passa lá pra me buscar É só isso que eu te proponho Proponho Mas se você não quer saber da minha vida Eu quero 100% desse amor Se não for assim zerou 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% desse amor Quem sabe quanto aí Quebre deu baixa 99 não Quero 100% 99 não Quero 100% 99 não Eu quero 100% Desse amor Se não for assim zerou 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% Desse amor Se não for assim zerou 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% Desse amor Se não for assim zerou 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% 99 não Eu quero 100% Desse amor Se não for assim zerou Já que tá chegando, antes de você despedir eu vou fazer a saideira, beleza? Vamos lá Alô, Sudário, que honra, hein? Prazer, né, meu irmão? Obrigado pela moral Coisa linda, hein? Vamos botar com a galera pra sambar só um pouquinho, beleza? Muito obrigado a todos vocês que ouviram E ainda não acabou Pra quem tá aqui O pessoal tá pedindo um Sudário que a gente se toca, né? Beleza, demora pra nós Só uma salvadinha pra ficar legal Quando ela chega quer logo se requebrar Quando ela chega quer logo se remexer E perde o cara do tantão pra batucar E do pandeiro um partido pra valer Quando ela chega quer logo se remexer E perde o cara do tantão pra batucar E do pandeiro um partido pra valer Ela é uma samba diferente Pro lado pro outro, pra trás, pra frente Mexendo o cara por cada gente Ela não é brincadeira Vai embaixo lá em cima Descendo nas cadeiras Arrasta a sandália Levanta a poeira do chão Só que a samba, samba Na mão, na palma da mão Na palma da mão De parte do lado ela entende No meio da rua dela é um tesão Só que a samba, samba aí Não quer nem saber Enxerga a brincade Vamera de queijo Caído querendo aprender Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode custe chá Manda ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode custe chá Quando ela parar Não caminha aí Quando ela chega Que ela não se requebra Quando ela chega Que ela não se remexer E tá de cara Tô tanto pra batucar E do pandeiro um partido pra valer Quando ela chega Que ela não se remexer E tá de cara Que ela não se requebra E do pandeiro um partido pra valer Ele é o baguari Esse ano com a boca da gente Ele é o lê 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 Ela não é brincadeira Vai embaixo tá em cima Sendo mais cadeira Arrasta a sandália Levanta a poeira Só quem sabe canta Quem não sabe sabe Quem chega a ficar de bobeira E quer se caindo Querendo aprender Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode custe chá Quando ela falar Não tá nem aí Ela quer acelar Quer se acabar Quer se divertir Pode custe chá Quando ela parar Não tá nem aí Ela quer Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode custe chá Quando ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode coxijar Para parar, não tá nem aí É isso aí Quem gostou pra bater palma, hein? Pra ficar legal Lindo Ô Zé, tu viu as mensagens aqui? Tem uma mensagem muito... Várias pessoas falando aqui A saideira do mitos Vai, dura meia hora É, mais ou menos isso aí Várias pessoas Hoje não pode, cara Que a gente tá cumprindo um horário aqui Longe, fora de casa A gente tem que manter o padrão, entendeu? Tchau do mitos é meia hora Várias mensagens aqui Zé, me ajuda aí nas mensagens Vamos embora aqui Vamos dar uma olhada aqui nas mensagens aqui Tem o Gilson Cruz Gilson Cruz que tá sempre curtindo a gente aí Que é um... Um... Corintiano roxo aqui Que sempre manda aqui Pra não esquecer Verdade, verdade Ele pra não esquecer, né? Heptacampeão É, o Edmar Gomes aqui Botou aqui tria nós O Quinho Freitas Tô muito feliz, cara Começamos juntos no samba Jim Carlos Opa Chu Regan Leo Silveiro Vendo esses irmãos aí de longe Assim representar a minha cidade Uma das maiores cidades do samba de Porto Alegre Deixa eu só ver o que tem mais mensagem Aqui que não... Ah... Show de bola Obrigado, Júnior Belo Vocês conhecem o... Tá trancando aqui, cara Que é tanta mensagem O Quinho Freitas Conhece, pô O Quinho é o que mora aqui em Joinville Você tá faceraça aqui, mano Que vocês estão aqui com a gente É o que mora em Joinville Que tem um grupo só assim Forte abraço, Kim Tamo junto, viu? Precisando aparecer aí, cara Paulo César Fonseca Henrique Luiz Vinícius Sudário De Uberlândia Meu parceiro Tem muita gente mandando Cara, hoje Hoje é uma integração de Rio Grande do Sul Minas Gerais e Rio de Janeiro, mano Legal demais Legal demais Tá demais Rafaela aqui mandando Rafaela Valente É mitos A Letícia Matias Que partidão Ah... Vamos ver aqui Eleton Lopes Tchau mitos E é meia hora Mandando aqui, ó É, cara É porque o pessoal costuma, né Eles já costumaram Lá onde a gente faz Toda vez Ah, saideira Pô, mano Eu sou chatão nessa parada, mano Eu gosto de tocar pra caraca, mano Sou chatão, meu Minha saideira é meia hora Não é pouco, não E eles ficam boladaços comigo, mano Eles ficam muito bolados É isso aí, Zé Não, tem mais aqui Marcos Paulo Canta Sudário Canta Isso aí, cara O pessoal também do Sudário aqui Use Use os meninos que gostam Que estamos gostando Que mandaram aqui O Elton Lopes mandou aqui Que é pra usar os guris aqui Rapaziada do mitos Passa pra gente aí As redes sociais O pessoal que quer encontrar Então tem a página do mitos agora, né Que é mitos Oficial Tem o Instagram Que é Mitos também É grupo mitos, né Grupo mitos Tem a A gente ainda tá usando O Facebook Né Um pouca coisa também Que é grupo mitos do samba VR Tem um, dois E quase fizemos três A gente resolveu fazer a página E tem as redes sociais De cada um, né Que é O Genin Tem o Jim MS Tem o Luiz Felipe Ferreira Tem o Wilson Tem o Wilson Maldazar Que é o Pô Cara, só fera Só fera E hoje vai às Quatro da manhã Chega às seis Sete horas No Rio de Janeiro É isso aí É Se tudo correr Se tudo correr bem Porque eu tô esperando aí Até agora O lanche da Da confirmação lá Mas eu tenho É verdade Eu falei com O Léo Que dá um pé lá no Perguntou o que tem Terça-feira Terça-feira não tem nada Praticamente Acaba cedo Mas tem um alternativo Só que ele não é longe, né Eu não vou te falar Que é 20 minutos Não vai acreditar Não vai acreditar Nos meus 20 minutos É longe É longe É longe É longe Vinícius, passa as suas redes sociais Aí pra gente Sim, sim O Instagram É viniciusudario Underline É o nosso Instagram Viniciusudario Underline Tem a fanpage Também no Facebook Viniciusudario Tem o nosso canal No Youtube Que a galera pode Acessar lá Se inscrever E Esses símbolos aí Que a galera Pediu Que a gente cantou Nas plataformas digitais Todas as plataformas Deezer Spotify Claro, música Enfim Tá tudo isso aí Mandar um abraço Pro Canale, né Isso O Canale Lá da M.M. Music Nossa gravadora Fonográfica lá Que dá essa moral Pra gente poder lançar Esses trabalhos Nas plataformas digitais A mídia tem Se voltado Pra isso também Nos últimos anos Então o Fábio Canale É um cara Que me deu essa moral De poder lançar Eu não conheço Tu conhece ele Ele é Gaúcho É Ele tá lá em Uberlândia Lá já tem uns sete anos Morando lá E eu acho Que ele já virou Até menino Pode falar Na verdade Fábio Canale Mandar um abraço Pra ele aí Mandar um abraço Pro Joemi Também Grande produtor Lô, nego Tamo junto É isso aí Vou ter que acabar mesmo É, o pessoal Tá mandando mensagens Aqui Agora são Dez horas Três minutos Ainda tem a roda de samba Vai ter agora DJ Jean E Guilherme LK Depois tem roda de samba Com a rapaziada Do Para de Caô Que já está presente aí Vamos fazer uma Vamos fazer uma Vamos fazer uma Fazer uma união Bem bacana aí Agradecer a todos Que compareceram hoje No barzinho Tá lá O Igor Cantor do Para de Caô Também Rapaziada Toda presente O que que a gente vai Vamos finalizar Com o Citoca Pode ser Impressa o Cavaco Eu passei Eu acho que eu vou Finalizando o Pandeira Aí hoje Não, 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 não Dá pra você dar uma passadinha Não, não, não Detalhe Depois que ele tocou o pandeiro Depois que ele tocou o pandeiro Sudário Tem como sair Se toca E Aquela outra Que é a aposta do Joemi Ah, eu quero só você Não, outra Não, a outra A outra Essa eu quero só você Ah, não, mano Não, a outra antiga Aquela que saiu Que tá no pagode Você deu do pagodão Do Sudário Ah Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Vamos lá Vamos começar pela aceita Pode ser Então perfeito Pela última vez Eu vou tentar te explicar Não faz boba de santinho Isso não vai rolar Passou de todos os limites Não aguento mais Sai da fila Pega andando Sem olhar pra trás Não me acho Mas não quero Que me leve a mal Que vivemos no passado Não foi tão legal Se fosse boa Ainda estaria com você Digo isso Sem medo de me arrepender Não é nem nunca Foi dona de mim Toma cuidado com quem Disse a sua amiga Ela me chama Mas sabe sim Quem dá por cima Manda foto proibida Foi você quem fez por merecer Esquece-me E deixa viver Aceita que dói menos Não me embaça Você já fez tanta graça Que eu nem sei por onde começou Aceita que dói menos Não me embaça Você já fez tanta graça Eu nem sei por onde começou Eu não tenho certeza de me entregar Não quero me envolver com mais ninguém O meu momento é de ficar relax Por favor, respeite a minha opinião É toda hora no meu celular Fica difícil atualizar Eu sinto muito, mas não vai rolar Vamos esquecer o que passou, passou Porque eu tô feliz assim Não posso mais te medir Entenda que foi só um lance Pensei que entendeu tudo errado Se toca que eu não quero mais Dá um tempo e vai atrás De alguém que possa Te fazer feliz Eu te falei que eu era assim Então faz um favor pra mim Te manda a minha curta Que eu fiz Se toca que eu não quero mais Alguém que vai atrás De alguém que possa te fazer feliz Eu te falei que eu era assim Então faz um favor pra mim Te manda a minha curta Que eu fiz De nós dois Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Sai na batucada É isso aí Precisa ensaiar essa parada aí, mano Eu acho, Sam É isso aí Esse é o Barzinho da Nova Metrô A gente vai finalizar com mais uma Eu só queria passar o recado De que Sexta-feira agora tem Sexta-feira agora tem Samuca e Samba Livre Na Rádio Nova Metrô Às 15 horas E também tem Grupo 100% Que estará em Porto Alegre Nesse final de semana Vão estar lá passando Pelo estúdio da Rádio Nova Metrô Pela segunda vez E terça-feira que vem Tem Grupo Sem Razão Grupo Sem Maldade E Léo Assis Aqui no Barzinho Fazendo um grande De Samba pra gente É isso aí, Zé É isso aí É isso aí mais ou menos Que o pessoal pode vir aqui Pra curtir No Barzinho da Nova Metrô Dá tempo 15 pila 15 pila Vem aqui curtir Tem a roda de samba Do Parla de Caô Caipirinha liberada Caipirinha já foi, né Já foi Até 22 Mas o Danone Tá valendo ainda Opa Dá pra curtir O Danone O Dário vai cantar comigo Essa, eu acho É, mais ou menos É pedido do bagulho Gente, muito obrigado Mais uma vez Obrigado, Júnior Tamo junto Tamo junto Juntasso mesmo Amigo velho Tamo juntão Obrigado aí Por essa oportunidade Da gente tá aqui Estudário Satisfação de conhecer Viu Prazer é meu E a todos vocês aí Cara Que fazem parte Desse trabalho aí Da Nova Metrô Muito obrigado De verdade Então de parabéns Obrigado mesmo Pô, só tenho a agradecer Vou voltar pro Rio de Janeiro Feliz da vida Com vontade de ter ficado Mais tempo, entendeu Mas não tem jeito, cara Correria não tem como Mas e grado aí Mais uma vez A todos vocês Vocês que vieram A rapaziada aí Que vai tocar daqui a pouco A rapaziada que já tocou Muito obrigado aí Tamo junto, viu Sucesso na caminhada pra gente Viu Deus abençoe Deixa eu passar aqui o contato Do nosso amigo Amado Pessoal que tá curtindo o áudio aí Porque eles elogiam muito o áudio Contato do Amado É o 984-86-9967 984-86-9967 Quando tu sair daqui Quando tu acabar aqui Vai ali Pega um fone E escuta o áudio dessa live Que a gente tá fazendo aqui Combinado Combinado Parabéns Amado Grande profissional Que nós temos em Porto Alegre Faz vários shows aí Você não tem maquiagem não, mano É de verdade mesmo E calmo, né É difícil de ver um operador calmo, né E tipo assim Ser calmo E querer fazer um negócio decente, né Pô, é muito maneiro Todo mundo que passa E elogia ele É isso aí, Zé É isso aí, né Convidando o pessoal tudo pra vir Dá pra curtir ainda São 10 horas Tem mais 3 horas quase De evento aqui no Paracelão do Novo Metrô Convido a todos pra vir Agora aqui tem o Roda de Samba Do Paro de Caô Provavelmente os meninos do Mito Vão ficar por aí, né Vão ficar aí Vão ficar aí Pelo amor de Deus Eu também, né Pô, aí vou te falar a parada Da próxima eu vou vir Pra ficar pelo menos uns 5 dias, mano Então não dá É, porque, pô, cara Eu não conheci nada Entendeu? O Júnior Bela me jogou na furada Mas tá valendo A rapaziada ficou Pensa comigo A rapaziada ficou no Comfort Que é ali perto do Parada Do Perimetral ali Dali até o Praia de Belas Não dá uns 10 minutos? Dá canela, irmão? Pô, tá de sacanagem Eu tô falando pra você, cara Na canela, velho Não dá Por mim, né? Eu que tenho as pernas grandes, né, mano? Eu dá Você demora meia Eu que tenho a perna curtinha Pô, é só pegar a Borges ali Vai caminhando Pode olhar, mano Não teve um que não riu, ó Não teve um Falou assim Ferraram os cariocas É isso aí, agora são 22 horas e 10 minutos Lembrando, então Ah, dia 29 tem a festa aqui de final de ano da Rádio No Metrô Pô, rapaziada, é chique Nossos amigos também O que que vai finalizar aí? Tu me falou, me dê um toque Vamos lá, vamos finalizar aqui o ferruz que pediram aqui na live aqui Pra ficar legal Pra ninguém ficar triste comigo E lembrando que semana que vem nós estamos de volta E fim de semana nós estamos aí E a gente canta o resto Tem que cantar Beleza? É isso aí Vamos finalizando aqui Quero dar um tchau aí já Agradecer ao Maurício, ao Israel, ao Amado Toda a equipe Fizeram esse grande Todo mundo Paulo Sarará Paulo Sarará Parabéns pra todos vocês, mano De verdade Vamos lá Legal Grande projeto Bora cantar Ficou de mal comigo, amor Levou a sério o que eu falei Bateu a porta e nem quis ouvir As coisas que eu tinha pra contar E com motivos vivo pra sorrir Você se esquiva e começa a brigar E não quer conversar Tá perdoada, eu entendo bem Esse teu ciclo de insatisfação Só não esquece que eu estou aqui Pra quando você quiser conversar E o amor que eu sinto por você Ninguém do mundo poderá te dar Poderá te dar Abre aí Só tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o teu abrigo E o teu abrigo não quer mais brigar Abre aí Abre aí Se a gente discutiu já não importa Quem tá do outro lado dessa porta Quem tá do outro lado dessa porta Se ama e nunca vai se abandonar Ficou de mal comigo Ficou de mal comigo Meu amor Bate palma aí Obrigado gente Tchau, tchau, tchau Valeu, valeu, valeu